Fala rapaziada, beleza? O Alfa aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui novamente pra mais um vlog, né? E quero trazer aqui pra vocês hoje, mano É uma série, mano, um quadro que vocês curtiam pra caramba aqui no canal Que era como as histórias minhas de infância, né? Que, mano, faz muito tempo e vocês curtiam pra caramba Temos aplausos com 20 mil likes, mano Então, se vocês quiserem mais, galera, pra eu saber Por favor, deixa aquele likezão aí embaixo pra ver se vocês realmente estão curtindo, galera Porque, mano, olha a hora que eu tô gravando esses vídeos, mano 6 e 14 da manhã, velho Sim, eu acabei de gravar os vídeos agora, gravei submersos, gravei, mano Fiquei mal, não tava gravando com os meninos aí, então, mano Tô cantado pra caramba, ainda falta gravar mais um vídeo que saiu aí hoje Então, galera, se você perder algum vídeo, confere aí que é nóis, beleza? Mas, bom, qual que é a história de hoje, galera? Bom, deixa eu estar gravando, tá? Quando eu e o Rezengar era pequeno, galera A gente sempre ia no clube aqui do lado de casa, sabe? E aí, gente, mano, ia direto, todo dia Tipo, a gente chegava no clube uma hora e saía do clube, tipo Mano, 9 da noite, 10 da noite E, bom, teve um dia que a gente teve treino, galera Tipo, treino de futsal E a gente falou, mano, vamos matar o treino hoje Tipo, sabe? Não ir no treino hoje Aí a gente, vamos, mano Tipo, só eu e ele fechou fazer isso Só os idiotão, né? Só os que fazem vídeo pra internet hoje Bom, o que a gente fez, então? A gente ficou na piscina A gente ficava o dia inteiro na piscina E a gente falou, vamos ficar na piscina, beleza? E 9 horas, fecha, tipo assim O salvo a vidas Ele ia embora da piscina E você tinha, tipo, que sair Tipo, você podia ficar aquela meia horinha a mais Entendeu? Mas ele ia embora e, tipo, mano Seja o que Deus quiser, tá ligado? Bom, a gente sempre soube nadar Então não era muito importante isso Bom, o que aconteceu? A gente tava lá jogando biribol Com aquele vôlei de piscina, né? Quando o senhor regentiu, eu falo assim Mano, vamos pular do trampolim Eu falo, vamos, né, mano? Ele quer pular do primeiro e do segundo Que são os liberados Porque tem o terceiro, o quarto e o quinto trampolim Que eles são proibidos Que tem boatos que já morreu gente pulando, tá ligado? Bom, o que a gente fez? Falei, vamos, né? Daí a gente falou, mano Vamos pular do terceiro, velho Aí, mano, eu falei Não, não, para, 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 Pedro Para, Pedro Aí o idiota não se contentou com o terceiro O idiota fez o quê? Ele quis ir pro último O último trampolim Eu não tive as cara Eu pulei do quarto Ele também achou que pulou do quarto Não lembro certinho Mas, mano, eu lembro que, mano, certinho Mas varando a gradinha Tipo, tem uma grade que separa Uma escada meio que assim, tá ligado? E tem uma escada que separa, velho E, mano, ela super, tipo Correlazuia E, meu, a gente subiu, velho Na hora que a gente subiu Só viu o cara lá da porta Falando Desce daí Falei, mano, o dia tá ferrado, velho Vamos pular agora, mano A gente pulou, mano Só sei que, mano Chamaram nossos pais Falaram que isso daí Era uma falta de respeito Que a gente não podia ter feito isso, tá ligado? E, conclusão A gente foi quase expulso do clube, né? Quase expulso, não Mas, tipo, a gente foi, mano Suspenso vários tempos A gente suspenso Porque você não pode ir no clube Durante, tipo, assim Seis meses Então, velho Pra gente foi a pior coisa do mundo É pior que, mano Você ficar de castigo Sem poder fazer nada Mas, não Tirar o clube, mano Era a pior coisa do mundo Pra vocês, mano E, velho Mas foi uma coisa engraçada Porque foi uma coisa, tipo Momentânea, tá ligado? Eu tenho tanta história Com o Rezende, galera Tipo, histórias de escroto, tá ligado? Teve uma vez, galera Que o Rezende tirou A camisa no meio da sala, velho E eu Porque o cara tinha falado Pra ele ser E desse Uma chibatada Na menina com a camisa Ele daria 10k No tibia de dinheiro Pra ele, velho O que o Rezende fez? O Rezende foi lá E tirou a camisa Mano, imagina, tipo Tem uma menina sentada ali A Rezende vai lá Tira a camisa E dá uma chibatada nela Mano O Rezende é idiota É idiota Tem muito mais histórias, galera Só depende de vocês Vão os querer ver, beleza? Bom, galera Eu vou estar pra gente No evento agora Sábado Domingo, né, velho Vou estar pra gente No domingo Eu sono As 3 horas da tarde Junto com o Polado Lá no Inter Games Aqui em Londrina Então quem quiser colar Cola lá que é nóis Beleza? E é isso aí, beleza? Sobre o BGS Eu vou todos os dias Então É isso aí Então não tem muito mais Coisa a dizer, galera Então tamo junto aí Quem curtiu é nóis Deixa aqui o like O vídeo aqui embaixo Que é super importante Pro vídeo e pro canal Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Junto com a G2A Beleza? Então mano Compre um jogo lá, mano Que é uma loja muito da hora Beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixa aqui o like O vídeo aqui embaixo Tivemos 3 vídeos no canal Confere aí Que é nóis Um beijo Um abraço E tchau!